Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando as calhas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, carinhos no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas, carinhos no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Amém